Come on! Quando se fala de negócio da música, não pode se falar simplesmente da música em si. Existem más coisas por trás. E você, nesse momento, é a única pessoa que está à frente, por trás e também escondido por trás do verdadeiro negócio da música. Antes de falarmos, de adentrarmos mais detalhadamente, quem é o Andro? Como é que eu caracterizo o Andro? Não, sou músico, artista e produtor. Mas eu gosto de chamar de gestor de projetos musicais. É a melhor maneira. O pessoal tem sempre uma série de projetos musicais. E quando quer levar em frente, quer arrumar as coisas, acaba por passar no meu cubico e fazer um meeting de maneira a poder perceber como é que se pode colaborar para levar a ideia para frente. você atualmente é daquelas pessoas que conhece o mercado português, conhece o mercado angolano. Não, honestamente estou a tentar bem mais focado no mercado português, no mercado angolano, no mercado do qual me desliguei. um bocadinho, depois desta última crise financeira e crise psicológica de muitas pessoas, fui obrigada a me desligar. E isso também é uma questão de andar? Não, não é uma questão de afastar. Acho que as pessoas criaram um sonho muito megalómano, sem pensar em construir coisas com uma longa vida. então houve muito fogo de artifício no hoje. E como podemos ver, hoje é o amanhã e não está aqui quase nenhum. Hoje a música em português é muito forte. Antigamente nós tínhamos, mesmo dentro do movimento de Portugal, tínhamos o pessoal da primeira liga, tínhamos o pessoal da linha de Sintra e hoje a música é um toto. E mesmo em português, ainda dá para dividir música brasileira, música angolana ou música única? Acho assim, cada mercado é um mercado. A internet acabou por tornar as coisas mais homogêneas e acabou por tornar o mundo mais pequeno. É muito fácil uma música do Costa Gold com um artista português ou uma música do Matias Damasio com um artista brasileiro. Atualmente o mundo, principalmente o universo da música palopo, está cada vez mais curto. Mas cada mercado é o seu mercado. Artistas que conseguem se internacionalizar, não só por uma questão de dinheiro, tem por uma questão de investimento e de tempo, etc. Mas a nossa grande maioria ainda é um mito. Nós vimos falar de tours de artistas angolanas que eram em Portugal e nós já sabemos. Vão às discotecas africanas e acabou. É a maneira que vemos tours de artistas portugueses no Brasil e vão, tocam no consulado, tocam em três, quatro sítios e acabou. Acho que ainda não há investimento em termos de dinheiro que consiga ser visível ao ponto de dizer, sim senhora, Flamengo tem uma carreira, sei lá, no Brasil. Muitas pessoas já estão lá erradicadas, já estão cá erradicadas. Erradicadas e acabam por, na verdade é o mercado deles na mesma, né? Não faz sentido. Acho que o exemplo do Força Supremo é um exemplo bastante à parte, né? Fizeram investimento no público que os acarinhou e investiram lá dentro e recolheram lá dentro. Nesse caso, como é que define o mercado da Força Supremo? O mercado angolano ou o mercado português? Não, acho que eles têm muito mais força no mercado angolano, né? Muito mais do que no mercado português. Acho que fazer um cálculo a pensar com óculos escuros não é um cálculo correto. Acho que dentro do mercado musical que existe em Portugal, há bandas que estão muito acima da Força Suprema, também de hip hop. Claramente. Acho que é essa a verdade. Não, mas eles definem-se como rappers ou músicos portugueses que tiveram sucesso internacional na terra deles de origem? Ou são simplesmente angolanos que... Não sei, eu não sei. Essa pergunta tens de fazer a eles. Eu acho que o que se vê em termos de mercado é bastante óbvio, né? Eles têm bastante sucesso em Angola. Têm um grande sucesso na comunidade cá, mas... A comunidade cá não representa nenhum por cento de nada. Então... Certo. Não conto. Como é que se diz... Como é que se... Estão no mercado? Como é que alguém... Quando é que alguém pode dizer que estão no mercado? Imagina, o Matias da Márcia teve agora notícias... Lutou aquilo. O C4P já está aqui há alguns anos. Esses têm um... São do mercado angolano e já têm um mercado português? Ou é uma farsa? Acho que houve artistas que na altura em que houve este boom em... Um... De Angola, né? E houve artistas que investiram em Portugal, em internacionalização da carreira deles. E viram para cá e abriram algumas portas, assinaram com algumas editoras. Fizeram... Uma série de trabalhos. Ou seja, cimentaram um bocado... O... O... As bases... O alicerce de uma possível casa... A nível... Internacional, vamos assim dizer. Para quem sai da Angola. Eu acho que os frutos que essas pessoas recolhem... É diferente dos frutos recolhidos por alguém que... Que tem... Que tem... Que não investe. Que não tem um valor para investir que permita... Ter uma carreira... Fora da Angola, né? Acho que não é só vir cá e tocar nas discotecas angolanas... Faz de ti um artista... Conhecido ou reconhecido no... No meio de música portuguesa, né? Ou no meio de música de Portugal. Acho que o hip-hop, independentemente de ser um dos géneros... Que mais toca... É um bocado como a Kizomba, né? É um bocado sazonal... É... Esperemos que dure bastante tempo... Agora... Pronto... Já nos últimos três anos que o hip-hop está forte cá em Portugal... Vê-se muito... Muitos... Muitos artistas... Novos e velhos a tocar... Daí a maneira que se viu nos últimos quatro anos da Kizomba... E depois eu vou fade-out total... É... Esperemos que... Não aconteça o mesmo... Por isso é bom que aprenda... O pessoal aprenda um bocado com os erros que alguns acessores cometeram... Para poder solidificar uma carreira... É difícil as bandas durarem 10 anos... Os grupos durarem 10 anos... É difícil um artista se dedicar 10 anos a alguma coisa... Quando não tem... Um retorno de investimento... É... Investir em Angola já é difícil... Com valores já elevados em comparação com K... E é muito... Ingrato... Comparar essas pessoas a dizer... Com um artista angolano comum... Certo... E... Ou seja... Nós conhecemos artistas que não tem como... Não tem como sair de lá... Não tem como se mexer lá... Já mal sobrevive... Quanto mais agora vir para aqui... E tentar do zero... Houve uma demanda... Principalmente na América... Não... Do artista independente... Sim... Do artista independente... O jazz da rapper foi um dos mais falados... Sim... E... Existe realmente artistas independentes... De sucesso... Que... O que ganha ou investe... Ou tem sempre... Um bom... Um bom... Um bom condutor... Que... Da avelã da produção... Também dá uma dica ao telefonema... Ou tem sempre... Uma Sony... Ou uma Universal... Que não dá uma cara... Não é assim... Eu... Eu acho que existe... Existe dos dois... Existe os dois... Dos dois... É... Ángulos da... 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 Acho que... Atualmente... O universo musical... Está... Excelente para artistas independentes... Porque... O trabalho... Que muita gente pensava... Que só a editora conseguia fazer... Está acessível... Para todo mundo... Em plataformas... O investimento... Que a editora te dá... Novamente... Com um ano de obra... Consegues fazer para ti... E investir em ti próprio... Tens muitos exemplos... Disse que há em Portugal... Disse que a gente nunca ouviu falar... Muita gente nunca ouviu falar... Que tem 7 milhões de views... Que tem... Tocam frequentemente... E estão a fazer uma carreira... Do zero... Que tu há dois anos... Tinhas ouvido falar... Num por alto... E agora vais ver... E ter uma série de seguidores... Tem uma série de... Há um movimento à volta deles... Agora... Isto... Para mim... Não há o... Não há o self-made... Há teams... Que criam a imagem do self-made... Por muito que a gente... Queira ver o... O Chance the Rapper... Que eu... Como um artista extremamente independente... Ele trabalha com uma equipa... E a equipa que trabalha com ele... Consiste em produtor... Consiste num... Num designer... Consiste num... Num... Num PR... Tem uma série de elementos... A única coisa que eles fazem... É fazer um estudo... E investem... De forma a... Ao produto... Do Chance the Rapper... Ser bem sucedido... A forma como ele faz... As vendas dos discos... A forma como ele faz... A não... A não venda de música... Para depois lucrar em... Em merchandise... Ou não venda de música... Para depois lucrar em concertos... É um... É um conceito... Tão normal... Como... Como... As aplicações freemium... Que tu expões... Estás todo emocionado... E amanhã... Aparecem 8 milhões de publicidade... E tu pagas... 4 euros... Para desbloquear a publicidade... Na verdade... Estás a pagar o preço... Da aplicação igual... Acho que é um bocado... Isso que acontece... Neste universo atual... Do mundo da música... Sinto que... As editoras... Estão a morrer... Estão desesperadas... Pela primeira vez... Estão mesmo... No desespero... Não tem... Não sabem... Como recuperar... Os 20 mil euros... Que puseram... Na mão... De alguns artistas... Estão-se a virar... Para... Novos contratos... De trabalho... Novas... Novas... Formas... De... De... Tentar recuperar o dinheiro... Entre... Tirar dinheiro... Tirar uma porcentagem... De concertos... Entre... Ter uma porcentagem... De merchandise... Ou seja... Estão a tentar encontrar aqui... Um... Um... Um meio termo... Para poder recuperar o dinheiro... Porque a venda de disco... Era o grande ford... Que eles tinham... A venda de discos... E o agenciamento... É uma coisa que já muitos artistas... Tipo... Fazem por si sós... E não... Não há necessidade de... De teres uma editora... Para te fazer um empréstimo... De... Sei lá... Dez mil euros... Para tu recuperar... Para tu veres uma coisa... Que o teu colega... Que estudou... Ciências da Comunicação... Consegue fazer... Entendeu? Até certo ponto... Lógico... Não é uma altura... Que chegam... Que precisas de contatos... Que precisas de... Uma rede de trabalho... Que leva o cidadão... Que é um destaque... Que é... Que é... Eu acho que isso... Isso já deixou de ser uma... Uma vantagem da label... Existem montes plataformas... Que tu pagas o destaque... Tu és artista... Tens a tua... Tens a tua conta na plataforma... Diz a eles... Queres estar no top... Queres estar nas músicas... Mãos ouvidas de Portugal... No próximo mês... Pagas 80 euros... E estás lá... Até o canal Vivo... Quero uma coisa... E há... Esquece... O Vivo está... Procuras como deve ser... Na internet... Em quantas plataformas... Que dão tu... Por 150 euros... Por 150 euros... Ou seja... O valor que a editora... Te cobrava... Os 20 mil euros... Supostos... De... De... Empréstimo... Está tudo... Está tudo online... E como é que... Um artista... Que até tem talento... Chega... A ti... Apenas com o talento... Que tu reconheces... Sem capital... E... Depois... Para se tornar... Uma estrela... Ou... Alguém que vai buscar... Dinheiro... Pense... Eu... Eu não acredito... Na... Na... Na estrela... Eu acredito que... Há pessoas que trabalham duro... E que o trabalho duro... Chegam a resultados... Que outros não vão chegar... Eu acho que... O... O talento... Todos nós temos... Mais de um lado... Mais de um outro... As pessoas são mais originais... As pessoas são menos originais... É... Mas o... Trabalho duro... Sempre fala mais alto... Noventa por cento dos talentosos... Que eu conheço... São preguiçosos... Até dizer... Chega... E nunca vão chegar lá de nenhum... Vivem sempre encostados... Numa muleta... Seja na editora... Seja no que for... Quando poderiam estar... Provavelmente... A... A sobreviver sozinhos... No... No mundo da música... Assim... Isto é um negócio... Tens que investir para recolher... Tão simples quanto isso... Para chegar até mim... É só... Estou nas redes sociais... Estou no Instagram... Estou no Facebook... Tem a minha conta pessoal... Tem a conta do... É... E nós... Trabalhamos num grupo de produtores... Um grupo de... De pessoas... De sonhadores... Assim... No papo correto... É... Se não tiver para investir... Pode contactar com o mesmo? Há muitos artistas... Há muitos artistas... Que não tem para investir... E eu trabalho com eles... A questão não é... A questão... Assim... Acho que toda pessoa que faz música... Gosta de um desafio... E se não gostar do desafio... É pá... Estar dormindo na bananeira... A pessoa assim é creche... Quando tu desafias... É... E a pessoa achou que um trabalho... Gratitamente... A pessoa achou que um trabalho... É um valor muito abaixo... Do... Do... Do valor... Que eu cobro... De tabela... E... Pó... E... Pelo acordo... Pela maneira... Pelo ritmo que se queria de trabalho... Amanhã a pessoa paga... Acontece... Muitas vezes acontece isso... Sei lá... Olha... Em 2007... Quando eu fui para Angola... Havia um puto... Que estava sempre a bater na minha porta... Que eu queria muito... Que eu fizesse uma música para ele... Insistia... Insistia... Pá... Desceu para a Bronte... Vou te vender assim... Um valor um bocado mais baixo... Vendi-lhe dois instrumentais... Por 100 dólares... De 2007... É... E depois... Olha... O que Dempsey... Eu não sabia... Não fazia a mínima ideia... Mas eu gostei de ouvir... Em 2007... É... Ouvi-lhe a cantar... Isso era fixe... É... Pá... Quero para tentar... Tinha um grupo com Vulcan... Não é... Dois... Dois anos depois... Estava assinado com o Samurai... E ele veio... E pagou um valor de tabela normal... Basicamente foi investir... Ele podia ter vindo e não tem nada... Também acontece... As pessoas chegam lá... Olha... Não tenho nada... Não tenho nada... Mas eu gostava de tentar... Há pessoas que eu... Vou ver a net... Olha... Gostei bom do teu trabalho... Se tiveres um tempo... Passa aqui no estúdio... Mas eu era um milhão... Não... 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 Tranquilo... Acontece mais do que... Acontece mais do que... Do que as pessoas notam... Agora... Vamos entrar aqui um bocadinho... Na parte stream... Nós aqui temos... Dois casos... Tem Angola... Que é um caso particular... Tem Portugal... Que é um caso... Quase já industrial... Que já era uma indústria... E eu vou... Bater um dos dois... Porque... Na minha vertente... A internet... Não vai... Vai matar... Fronteiras... Até nesse... Nesse sentido... A música... Falaste há pouco tempo... De música gratuita... Para render shows... E... A música... Comprada ao streaming... Para ti... Portugal deixou-se... Que dá música gratuita... Há anos... Quer dizer... Tem o YouTube... A mesma... Que já não é bem gratuito... Uhum... Em Angola... A prática de música gratuita... É... Vem sempre acompanhada... Para chegar no meu público... Uhum... Uhum... Hoje... Tens mais... Casas... Discotecas... Bairros... Vens nomes... Que só vês... Em grandes concertos... A tocar em... Bairros periféricos... Uhum... Então... Os dois métodos... São certos... A música gratuita... Faz sentido... Ser gratuita... De download... Ou faz sentido... Ser gratuita... Estar no YouTube... Ou no... Plataformas... Que... O público... Tem acesso... Mas que ele... De alguma forma... Menos... Mesmo sendo... Pouco... Depende... Como o YouTube... É assim... Eu... Acho... Depende do... Género... Depende do caso... Depende do público-alvo... Eu se fizer um álbum de jazz... Eu vou fazer questão... Que esteja... No stream... Eu se fizer um álbum de rap... Eu faço questão... Que seja gratuito... Que eu preciso... Que as pessoas... Ouçam a minha música... Para poder sobreviver... É... É... É um bocado diferente... De acordo com os géneros musicais... Ou seja... É... Deixa eu ver se eu consigo explicar isto de uma maneira mais... Mais simples... É... É... Eu sou músico... O meu grande... Grande... O que eu vou ganhar em grande... Durante muito tempo... Antes de começar a rentabilizar direitos... Vai ser das pessoas saberem a minha música... E quererem ver o meu concerto... certo. E a única maneira disso acontecer é o da música grátis. E o exemplo que temos disso é a própria Força Suprema, que durante anos deu música grátis. Ainda até hoje continuam a dar música grátis. Tu não tens que ser cientista para encontrar a música deles. Escreves Força Suprema de 2018, aparece o que saiu este ano. Ponto final. As pessoas conhecem a música, isso faz com que exista a procura, isso traz-lhes shows. O dinheiro que eles investiram para fazer a música recuperam com shows e tem um ritmo de vida constante. O fato de tu poste a tua música em streaming, não quer dizer que só vais viver do streaming. Tu podes pôr a música em streaming, isso ainda não é um download gratuito. Mas hoje, independente de ser gratuito, é quase sempre obrigatório a estar em streaming para chegar às imagina aqui. Não faz download quase. Quer dizer, a gente não pode fazer o que permite. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, em percebermos exatamente o que que eu vou cobrar. Ou o que eu tenho que tem valor de venda. O problema é esse. O problema é que a música em si não tem valor de venda. Perdeu o valor de venda. Desde o momento que eu entro num Spotify ou numa plataforma qualquer, encontro a nova música do... o novo álbum do... sei lá, do... amanhã vai sair... sábado, vai sair o novo álbum do Mico Mil. Qual é a lógica de eu estar ouvindo rappers que copiam o Mico Mil? Não faz sentido para mim. Não faz sentido. Ele não vai dizer nada que o Mico Mil não vai dizer melhor. Ele vai rimar melhor. Os beats vão ser melhores. A qualidade vai ser mais alta. Então, desde o momento que eu ainda cobro a minha música para isso acontecer, eu estou eu estou a enterrar o meu trabalho. É a minha perspectiva. Eu estou a enterrar o meu trabalho. É tipo, está aqui o Pingo Doce. E se quiser comprar um bolinho, vou ao Pingo Doce como se tira o café. Depois vou ao café e peço o café. Só... Já comi o bolinho. Bom, pronto. Essa é uma questão que depende muito do género e depende muito do objetivo que essas equipas planearam para cada um. As pessoas fazem coisas especiais para momentos especiais e cobram por esses momentos e lucram nesses momentos e depois aquilo fica gratuito. Eu acho que em Portugal há muita tendência de se trabalhar a solo. Então as coisas são pensadas por uma pessoa. E há um monte de áreas que ficam, tipo, de parte nem passam na cabeça das pessoas. Devem, podem ser feitas. Em termos de espetáculos, acontece exatamente uma coisa. O artista não tem que ser cientista de espetáculo. Podes me dar aqui um exemplo de qual seria o passo, imagina, um dos primeiros que te procura, que tu até fizeste um bom orçamento para uma produção. Depois dele ter a música pronta. Eu acho que ter a música pronta é pôr a música online. Vamos chamar o YouTube a plataforma de lançamento da Europa. Põe a música no YouTube. Põe a música no YouTube, download gratuito da música. Para as pessoas perceberem, para tu também perceberes que é um público ouve a tua música. O download gratuito ser também de barómetro para quem é que está a ouvir a tua música? A quem é que estás a chegar? E tu percebeste que tens que investir mais ou menos em promoção. Ou mais ou menos em que publico algo para ter algum tipo de retorno. Tipo, se eu fizer... Eu nunca sou conhecido. Ninguém nunca ouviu nada. Eu tenho o tema mais fixe do mundo e põe a música a pagar. As pessoas não vão ouvir. Não tem como. Para já, para tu, para estar num desktop, tens que pagar. Ou seja, o teu investimento vai ser muito maior. A não ser que use a estratégia que muitas pessoas utilizam atualmente. Para os que têm algum orçamento que é tipo, vou pôr um vídeo na net e vou investir 5 mil horas. Na promoção do vídeo. Aí é obrigado. Vai me obrigar a ouvir a tua música. Eu sou obrigado. Eu estou a ver desenhos animados da Peppa e de repente aparecem o teu som a seguir. Isso tem muito a ver com orçamentos. Eu acredito que tens que promover, não tens como. Tem que haver promoção. Tem que haver um plano de promoção. Tem que haver um ritmo de produção contínuo. Para poderes chegar a resultados. Esse tipo de serviços ao meu público também presta? Ou ao meu público só presta o serviço? Não. É música. É gravação. Direção musical. É basicamente estando projeto. O resto é o que conheço pessoas que fazem. Tento aconselhar. Tento encontrar alguém que faça por um valor que seja de acordo com aquilo que o artista diz que tem para apresentar. E daí eu deixo andar. O artista novo, desde meio tempo de existência, que já conquistou todo mundo do bairro. Qual é mais ou menos o valor da tabela que ele tem para sair do bairro? Ou que ele deve ter? Do bairro. Já conquistou o bairro. Com os vizinhos, amigos e a escola. E agora o plano dele é sair do bairro. Acho que tem que haver com o investimento. Mais ou menos. Tem que ter mil euros. Tem que ter mil euros e dividir esses mil euros por seis meses de investimento. E focar num público-alvo e trabalhar para esse público-alvo. Se isso implicar ele ter que mudar de visual. Ou ter que se apresentar de forma diferente para poder ver o tipo de resultados. Tem que ser. Eu acho que as pessoas têm que ter metas. Acho que tu não podes começar agora e querer ser. Estar no nível da maioria. O teu concerto custa 200. Ou 1.000. Mas eu estou nos 35.000. Tens que saber que é um escadote. Tens que começar por 500. 1.000. 5.000 pessoas. E assim e assim. Sucessivamente isso bilho. Eu acho que tens o bairro. Tens que perceber que podes comunicar com mais pessoas. O bairro não é tudo. Até não percebes isso. Vais ir para outros bairros. E outros bairros. E outros bairros. E depois vai ser difícil sair do cachê de 500 euros. Agora na parte do streaming. Spotify. Apple. E agora em Angola. Já temos duas plataformas. de venda de música. Ou de streaming de música. O artista que. Como é que o artista pode ir atrás dos direitos. Ou como é que isso é feito. Isso na parte do produtor. Metade dos produtores. Nem deve perceber que depois de vender um beat. Já tem direito a alguma coisa. E onde é que eles vão reivindicar esse direito. O ideal é. Informar-se bem em relação aos direitos. Aquilo que são obras autorais. E entrar em contato com a SPA. Com a GDA. Para quem está cá em Portugal. A sociedade portuguesa de autores. E a gestão de direitos de artistas. Que eles vão ajudar a. A perceber o que é que é todo valor. O fato do. Do. Do artista chegar. E dar. Sei lá. 100 euros. 200 euros por uma música. Não quer dizer. Que não há uma parte. Do dia. Que essa música não seja a tua. Se a mesma música estiver em streaming. Há um valor. Que a rádio. Ou. O internet. O site. Vai pagar. Da qual uma porcentagem é tua. Convém estar registado neste sítio. Convém explicar-se. Que a música é tua. Mandar-se um formulário. Com tudo direitinho. Para tu poderes rever. Ter acesso. Ao que é teu de direito. Por norma. O artista. Que. Imagina. Que ele foi buscar. Que tu produziste. Fazer ele. A carregar. No BBC. No BBC. A música. Como é que tu. Vais a busca dos teus direitos de produção? Não. Quem faz a busca dos direitos. Dos direitos. São. Essas plataformas. Estás a ver? Daquilo que tem a ver. Com os direitos de streaming. Tem a ver. Com royalties. Com a maneira como as pessoas vivem. Mas tem tudo a ver. Com direitos de autor. Então chega-se um acordo. Com o artista. Olha. Eu vou trabalhar neste tema. O beat é do. Sei lá. Do fumaça. Eu trabalhei na parte de. De edição. Arranjos. Trouxe guitarrista. Fizemos o fran. Olha. Quinze por cento. Ou sei lá. Vinte por cento. Da música. O artista. Pode dizer. Não quero. Então preciso de x dinheiro. Para não pensar mais nesse assunto na minha vida. Ou então é teu de direito. Não. Por direito isto é meu. Ah. Não estou de acordo. Porque eu acho. Não sei o que. Ok. Então paga um FII maior. E. Da no que deu. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Perder só por causa disso. Mas. Normalmente. A porcentagem. A porcentagem. Da parte. Musical. É por volta dos trinta por cento. Depretação. Letra. Sim. Depretação. Letra. E. Música. Instrumental. Mas é uma coisa que pode ser debatido. Se é um projeto. Em que estamos a trabalhar em conjunto. Vamos assim dizer. E eu estou a fazer direção artística. E tu sentes que. É um trabalho de 50 a 50. Porque eu não vou receber nada daquilo. Tu vais ganhar em palco. Não acho que seja errado. Tentar os 50 a 50. O que eu acho que é errado. Vendemos o beat. Por trinta e cinco euros. E depois. Em vez de zero. Tens a fama do. Fulano. Ele é que fez o beat. É. Boa fixe. Vou dar um exemplo aqui. Conhecemos os dois. Por exemplo. Chefe G. Um dos singles que tu montaste. Bomba. É. É. Um dos singles em que. Eu estava a bombar. Com muito streaming. Essa cena toda. De acordo. Aquele básico. É. Ele. Depois de receber. Os reais. É que te paga. Ou. Não. A própria plataforma. O registro da música. Está dividido. 50 a 50. E. Quando a música. É posta online. Tem que especificar. Que é 50 a 50. Se ele não puser. Não faz mal. Eu posso fazer uma reclamação. Ele vai ter que me dar na média. Eles vão ter que chegar a acordo. Com o artista. Ou seja. Há pessoas que não estão registadas. Que. Ao se registarem. Basta dizer. Nessas entidades. Que. Tem uma porcentagem válida. Da música. E. E. Recebem. Nas filmagens que tem. Agora já passou. Há quatro anos. Retroativo. Eu sempre fiz. Aquele single. Que produziste. Que tu cobuei. Que ninguém sabe o que é teu. Vai te registar. Não. Vocês não sabem quem é. É. Eu registrei. Eu tenho tudo registado. Não. Eu sei. Eu desde 2006. Eu emocionei. Eu também fui você. Eu desde 2006. Que estou na. Estou registado na. Em várias cidades autores. Estou de Espanha. Estou na de cá. Me fazem. Recolha de coisas diferentes. Portugal. O território português. Os avançados. Também tens. Tens. Vozes em músicas. Outras pessoas. Muito a pessoa. Que mesmo. Eu não conhecia. Um pessoal mais latino. Um pessoal mais português. Como é que. A tua cena. Com a música. O que é que. Mais dá pra você. De fazer. Eu gosto muito de fazer direção artística, acho que o que eu gosto mais de fazer, eu não me sinto mais à vontade, que é ouvir a tua música e pôr no papel de ouvinte e não de músico ou de produtor e conseguir te dizer com alguma clareza o que é que está mal, onde é que estás a falhar, o que é que não estás a comunicar como se quer, tu queres, é um exemplo, já falamos algumas vezes da música da avó, está fazendo música para avó, depois de repente, minha cota, é o stick, não, meu irmão, sempre avó, avó tem que ouvir, tem que gostar, então não pode fazer música para avó, poder pode, mas quando avó não gostar, não pode ficar triste, acho que é uma falha de comunicação às vezes, pelo fato de que estamos a pensar em tanta coisa, ao mesmo tempo queria agradar tanta gente, ao mesmo tempo e não ficamos o público-alvo, há muitas falhas de comunicação que existem, eu gosto do papel de ser capaz de dizer, olha, isto não está correto desta maneira, experimenta desta forma e vamos ver os resultados. O problema das tuas vozes quando aparecem elétricas é porque a pessoa convida ou muitas vezes na tua direção artística você acha que é o melhor se enquadra lá? Não, depende, há casos e casos, há situações em que é convite, sei lá, eu recebi um convite da Redmond, eu fiz o tema com a April da Frida, foi uma situação de convite, depois também temos, sei lá, o álbum do Bispo, também pus algumas vozes e decidimos que era fixe ficar aquela voz, onde é que estará outra pessoa para estar a refazer a voz e segue em frente, eu não tenho nada contra, eu não acho que seja uma coisa tipo negativa, não quer dizer que cante bem ou mal, simplesmente que às vezes esteticamente fica bem, às vezes em dia o bem ou mal é muito relativo, a Maria Leal é muito relativo, acho que depois força o que ela faz para manter o negócio que ela mantém, aquilo já é bom, ela esforça-se mais que muita gente extremamente talentosa, então tem que haver um equilíbrio, um reconhecimento de valor nisso, por isso acho que o que eu considero uma forte é a direção musical, eu sou artística, a direção que fala, olha isto que estás a fazer não faz sentido, isto se tomar esta direção, vai chegar a algum lado, a direção que estás a ir, não me parece que vai chegar longe, e é um processo complicado, principalmente no hip hop, é um processo complicado, as pessoas que querem agradar muita gente ao mesmo tempo, querem que a mãe goste, querem que o público que não é a mãe goste, depois também querem que o amigo goste, então exige um extra, exige um extra. Assim, para terminarmos já, para ti qual é o futuro da música? Falaste que nós temos um pico alto de Kizombo. Tivemos, não é? Tivemos agora, está estabilizado, está igual. Não, eu não esteja igual, está pior, está pior, a Kizombo baixou, desapareceu. Tivemos um pico, mas agora estabilizou, que sempre foi o normal do que usaste. Sim, que não era nada. Tivemos os irmãos verdados. Que não era nada, não, não tinha uma expressão grande do mercado, deixa de ser música. Eu acho que o hip hop era uma fase boa. Só isso que eu digo, convém aproveitar e organizar-se e fazer carreiras. A altura era um ano atrás, agora já está o pessoal a colher os frutos. Tem que vir já com, tem que ser Ronaldo, com o ref, intar, já não dá para vir, já lento. Mas acreditas que muita gente disse que o hip hop era novo rock. Achas? Não, é normal. É uma fase. Não, é como tudo, tem uma fase. Todos os géneros musicais têm uma, são sazonais, não é? Coisas dão a volta. Há uns anos atrás foi a música eletrônica, o Zaba, o Bee Gees, aquele pop do princípio dos 90's. Depois tivemos rock em alta e a partir dos 2000 podemos dizer que o hip hop tem vindo a dominar, 2010 por aí tem vindo a dominar as tabelas até agora. Vai chegar uma altura que vai dar a volta, eu acho que vai haver um regresso muito grande das baladas e dos Michael Bolton dessa vida, está a caminhar para aí. Hoje em dia a linha é muito tênue entre isso e aquilo que chamam de hip hop. O Weekend para muita gente é hip hop. O Frank Ocean é hip hop e aquilo é mais uma balada, é mais Mariah Carey num beat que só meio é hip hop do que outra coisa. Mas também isso não é um gênero, é só um feeling que todos os anos trata. I got my eyes on you, é igual a I wanna be another hero, é igual, a única diferença é a estética. Acho que os ritmos latinos também vieram com muita força este ano, houve muito investimento no reggaeton, estava um investimento muito grande e está a tomar a América Latina. E por sinal percebes bem da América Latina. Agora, o número do que se fala de espanhol no mundo, é o que está a fazer essa indústria disparar? Ou é o mercado norte-americano que está por trás dos 50% que fala espanhol na América? Não, o mercado norte-americano não tem nada a ver com aquilo que está a acontecer. O que está a acontecer simplesmente é que, como aconteceu em Angola quando chegou a internet com força, que muita gente começou a ser vista de forma diferente. E na América Latina houve um boom muito grande de acesso à internet. Quebrou-se uma barreira, a música que os latinos estão a fazer é tão americana como é latina. E se quebrar essa barreira tens milhões de pessoas vivendo som naquele continente que falam espanhol e inglês. E aqui faz sentido ouvir o Tory Lanez a cantar com o Bad Bunny e pronto, e é o suficiente. Agora até a Shakira, Shakira tem reggaeton, a Jennifer Lopez também já tem reggaeton, o Drake também já tinha cantado em espanhol antes, ainda não é nada novo, mas também já tem o som de reggaeton. E depois tu vas analisar os views e o impacto que estes artistas têm, que na nossa cabeça eram os artistas e é absurdo. A Beyoncé lança um tema novo e tem 80 milhões de views, 200 milhões de views e de repente a Becky G, que tu nunca ouviste falar, vais lá ver e tem tipo um bilhão de views. O que é que aconteceu aqui? E porquê que os nomes, aos poucos os nomes também vão substituir esses nomes que sempre havíamos? Eu acho que a música é uma coisa muito geracional e a maneira como se comunica tem muito a ver com gerações. Acho que não tem como negar que o Sip and Parp não é os Black Company, isso não é uma coisa que tenha sequer que ser dito. Agora cada um comunica com uma geração totalmente diferente. Esta geração que houve o Sip and Parp nem faz sentido pelo daquilo que o Black Company fazia e para a nossa geração fez muito sentido. Então é importante perceber que são épocas, são fases, as coisas passam, as coisas mudam e eu não acho que vamos deixar de ouvir, eu acho que vamos ouvir de forma diferente ao que ouvíamos naquela altura. Eu pessoalmente já não uso o disco da Beyoncé que eu gosto há três anos, há quatro anos ou mais. Já não é a sua última álbum? Não, não, não. Já para mim já foi a game do mercado, já foi o último álbum. Acho que a Adele teve muito mais valor do mercado e ela recebeu prêmios e tudo. A Beyoncé foi já que ela vá para o Black Company para esse assunto, mas tem uma bilheta a ganhar e eu conseguir. Eu não acho que tenha sido de sequer tipo comparável. Acho que nenhum single da Beyoncé tocou na Europa mais do que Hello. Esquece, não é impossível. Tem remix até da Índia do Hello, até o Scrocky Cooia tem remix do Hello. Quanto mais agora dizemos que o último álbum da Beyoncé foi mais influente que a Adele. Ou seja, nós vamos ouvir a música de forma diferente, gostamos e procuramos alguma coisa num artista que a gente ouviu durante anos. É a mesma coisa que vamos fazer daqui a uns anos quando fomos ouvir o próximo disco do Prof. Jan. E é aquele gajo que eu já segui há muito tempo, então vou ouvir. Ouves de outra maneira, estás a ver? Ouves porque tu já conheces, estava aí... É um discurso que tu aprecias, é diferente do que tu podes play a um tema agora de uma pessoa desconhecida e ouvido do zero. É totalmente diferente, não é igual. Consegues me dizer alguns nomes de pessoal aqui de Portugal e depois também algumas do mundo e de Angola que provavelmente vamos ouvir falar delas? Para mim é muito difícil fazer isso, porque eu acho que é muito difícil fazer previsões. Artistas que eu curto, acho que tem uma cena fixe. Agora, não vale a pena estar te falar de pessoas que caem, mas elas vão deixar de cantar. Que é o comum. Os dois sons do álbum comparado com o álbum. Com Indiana Jones, é. É totalmente diferente. Não, mas é direção musical, ele foi ter comigo para melhorar nesse sentido, para tentar encontrar uma forma de ser álbum. E, pai, criei uma série de metas para ele, para ele poder se destacar daquilo que é o trabalho dele com a Grog. Se ele fosse fazer uma coisa que fosse igual à Grog, tipo, não estava a fazer nada. Então, criou-se uma série de metas. Vamos tentar que estas metas sejam alcançadas, poderes se destacar, poderes sair do universo da Grog e teres uma coisa tua, sólida. É difícil, é uma luta, não é uma coisa muito fácil. Não sei se você está preparado. Está preparado, está preparado um álbum. Esses dois singles, tanto um como o outro, não precisa-se pagar muito para estar nas tabelas. Porque ele é um pouco. É, boa. Acho que ele é muito talentoso, um artista que dá muito gosto de trabalhar. Também é um artista de trabalho em equipa. Jogou futebol, ele percebe o trabalho em equipa. Ele percebe que o treinador, quando diz para ir para o meio, não é porque lhe apetece. É porque sabe que o time vai marcar gol. Então é muito mais fácil fazer compromissos e ver resultados e analisar o resultado de forma diferente. E eu estou gostando de trabalhar com ele. Gosto muito de trabalhar com o Bispo também. Um artista muito fixe. O Bispo, nós dois também temos aqui de cima. Temos estado a trabalhar também um álbum. Está a ficar também muito bom. Quem são os outros nomes que ainda não foram revelados com o single que já passaram pela meu clipe? Deste ano? Epá, este ano. Estão a vir, porque eles vão ter a tua mão. Mesmo que me venha, não tem assim mesmo. Epá, não. Não posso ainda estar revelando nomes porque isso está uma volta muito grande. Há coisas que depois começam e depois vão ter na mão do outro. E ultimamente tenho estado a trabalhar com pessoas que exigem muita exclusividade. Nunca tinha-me acontecido. Este último ano tem acontecido pessoas que... Exclusividade. Tipo... Nem exclusividade... Indicação... Não, não, não. É tipo... Silêncio absoluto. Olha, estou aqui, mas ninguém pode saber. Fica... Não há foto... Não há nada. Quando sair, saiu. Certo, certo, certo. Está bem. Mas nomes grandes ou nomes... Tentado... 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 A chegar assim aos nomes inesperados. Da música... Da música acá de Portugal. Da cá de Portugal. Não sei. E há nada hip-hop. Acho que o hip-hop... O pessoal é muito perto de nós. É muito próximo a nós. Se não já vimos, já estivemos perto. Sei lá. O Vado já estivemos perto. Um artista que já... Estou a trabalhar com o Vado não é novidade. Tipo... Estamos aqui... Era de se esperar mais cedo ou mais tarde. Poderia acontecer. Tipo... É normal. É... Sei lá. Muita coisa interessante. Acho que muito desse sucesso que eu vou ter hoje é devido a caminhada de... São... Desenovados. São 20 anos já. São 20 anos já. E há 20 anos. É... Acho que não tem a ver só com isso. Acho que tem a ver... Tem a ver com... Os últimos trabalhos... As últimas pessoas que tudo pegaste. Estou a falar desde o sucesso do Juete. Juete... Imagina... Existem... Para mim... Eu que sou jornalista... Existem... Os artistas... Depois existem outros... Os outros gajos que estão no Juete. A diferença de streamings... Por exemplo... Do Juete nesse momento... Com o segundo... Com o segundo de Portugal... É de... 16 mil streamings a dia. Ou seja... Eles têm tipo... 40 para cima. E o segundo... Tem tipo... 19, 20. Mas é um trabalho de equipa. É o que eu digo sempre. É um trabalho de equipa. E há uma equipa... Equipa... Como até erros melhora... Como até erros melhora... Até chegar a um ponto e diz... Olha... Isto é o público alto. Isto é o que estamos a fazer. Isto é o que tem que ser feito. Estamos a conseguir cumprir nisto, nisto e isto. Falta isto, isto e isto. Objetivo. Depende já do mercado. Depende de cada um. Se o pico do objetivo... De cá em Portugal... Do que se recebe um concerto... É 35 mil por show... O objetivo é 35 mil por show. Objetivo é tão simples que acontece. Tipo... Se isso é o que te dá dinheiro... Para viver e para fazer melhor... E mais música... Se não pensares assim... Tipo... Estás a barrar... Um time de 8... Que... Que pede... 8 mil... Por concerto... E um gajo... Individual... Pede mil... Dá o mesmo no fim das contas? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que o... O espetáculo ao vivo tem uma série de fatores... Não tem nada a ver com a música... Ou com o número de pessoas que vai ou não. Há pessoas que sozinhas conseguem preencher um palco de 40 metros. E há pessoas que precisam de preencher o palco de 40 metros com outras coisas. Há artistas que são muito... Básicos em discos e o espetáculo ao vivo tem uma boa energia. Acho que tem um bocado a ver mesmo com organização e com objetivos de cada um. As editoras durante muitos anos tiveram uma fórmula muito quadrada de como apresentar artistas em palco. E como o artista se apresenta e como o artista faz aquilo que faz. Atualmente, graças a existir os artistas independentes... Tu tens a Cia a cantar com uma lâmpada na cabeça à metade do show. Tens a Bjorg que põe candeiros do IKEA à frente dela e canta todo o show de costas. Ou tens atualmente a Marisa que esteve no Coliseu que os artistas ficaram dentro de umas colunas de papel com luzes especiais por trás. E também foi um evento. Acho que não tem nada a ver com isso. O valor do artista é uma coisa. O valor do espetáculo é outra. O promotor quando compra, ele compra porque quer ver retorno em termos de bilhetes. Ele não quer saber se vai haver palhaço lá em cima ou não. Vai haver retorno? Vai haver retorno. Então, vou investir ou não vou investir? O problema que existe no mercado do hip hop é que artistas que o valor é 7 ou 5, o valor poderia estar a vender e vende-se a 500. Então tu começas sempre muito por baixo do que a realidade, do que aquilo que o teu show vale. tens de provar muito até passas a um patamar em que recebes alguma coisa adicente. Obrigado, André. Vamos em dia. Esse é aquele momento em que tu ia passar a publicidade da Moco Bico, quer dizer? Mas pode dizer. Deixa lá. Onde está o Moco Bico? O Moco Bico não se mentou. Acho que o quadro é caro. Depende. 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 Depende do que é que se quer fazer. Às vezes, hoje em dia, os jovens estão com uma dinâmica de trabalho já bem avançada, em comparação com os anos atrás. Uma pessoa já chega com um beat da net, que ele tem uma ideia de fazer uma coisa parecida. Já tem um caminho já bastante traçado. É muito diferente quando o pessoal chega e mostra-lhe uns beats, para ver o que é que tem isso aí. Os mais velhos fazem isso. Os mais velhos fazem, mas eu tento que percebam o quê. Percebam a diferença dos 16 anos que chegam e dizem, olha, eu escrevo em casa e tenho aqui 6 músicas que fiz no meu iPad, gravei ideia e fiz num beat da net, esse beat aqui. Percebam a pergunta, acha que dá para comprar esse beat da net? Ah, compra, vambora. É diferente do cota que chega, toca lá aquela Dó maior, 6 sétimo, agora vou cantar aquele. Não, não, meu irmão, estás longe. São santo estúdio. São metodologias de trabalho diferentes. O puto de 17 anos, vais cobrar as santo estúdio, vais cobrar o teu tempo. Esse cota vais ter que cobrar 16 santo estúdio até ele fazer o brinde todo. Ele só veio com um, 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 o resto vais ter que fazer. Muito forte. Um puto orgânico, um puto sozinho, trabalhar sozinho com o Magalhães dele ou com o i3 dele, faz um som, põe no som do Cláudio e atinge 17, 18 mil, esse puto é futuro? Ou é... Assim, o fato de ter público, nunca dizer, o futuro é consistência. Isso é o que temos que perceber. O futuro não é fazer uma música boa, é consistente. É consistentemente, pôres boa música fora. Tu és um gajo que sempre que sai música, há pessoas que gostam. Há 5 mil pessoas ou 500 pessoas que dizem, porra, não é santo é fixe. E pões uma daqui a dois meses, porra, esse som está fixe. E tu repetes isso durante dois anos e faz atingir um milhão. Não tem como, não. Porque é muito, é muito tu e um side. Precisas do mundo que gostaste de uma música. E de repente, ouves a outra também fixe. De repente, porra, você vai jogar talentoso. E se incentiva. Quero saber quem é essa pessoa. Quero ver essa pessoa agora. Tu me desplay numa música. Grande som, grande beat, grande tudo. De repente, pões a música a seguir, podre. Epa, aqui se enganou. Pões a outra a seguir, podre. Se é, se é, se é, só me ver se foi. É. Esse é o nosso tempo. Saber da consistência. A consistência. Dito pelo Andro Deuposo. Andro Deuposo. Deuposo, Deuposo. Google é o condutor. O condutor. Dizer aqui, quer dizer, acho que a biografia ou discografia do condutor eu vou para o Andro aqui. Vai, volta. Até já. Procurem o Andro no Instagram. Ele não põe só cenário de música. Tem umas grafitos e umas frases bem inspiradoras. Deve ser a parte da artística. Para falar mais rápido. Facebook, Instagram. Tudo igual. Um cubico, um cubico, um cubico, um cubico, um cubico. Um dois capas. Um cubico. Pessoas que não precisam de troca. Fão 10 aulas de buraca e outras 10 de muita coisa atrás. Tamo juntos. Até já. Até já.